Foram apreendidos 134 quilos de carne congelada e 80 quilos de queijo que estavam sendo transportados de forma irregular nas cidades maranhenses Puritikupu a Timon. A apreensão ocorreu em abordagem de rotina no posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal de Caxias. A carga de origem animal estava em um caminhão baú sem nenhuma refrigeração, o que é proibido por lei. Então foi encontrado quatro isopores contendo 80 quilos de queijo in natura sem o certificado de inspeção sanitária e sem nota fiscal e 134 quilos de carne congelada também nas mesmas condições sem nenhuma fiscalização sanitária e sem nota fiscal. Fiscais da AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária, foram acionados para o processo de incineração do alimento.